Alfredo Dornelis de Barros é coordenador do Núcleo de Mastologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 2004. Ele também é professor na Universidade de São Paulo. Aqui em Limeira, no encontro que reuniu profissionais da saúde, estudantes e pacientes envolvidos com instituições de apoio a pessoas com câncer, o ginecologista falou sobre a incidência do câncer de mama em mulheres, que não para de crescer. No Brasil, aparecem cerca de 50 mil novos casos por ano e morrem cerca de 10 mil mulheres. Então, dá mais ou menos no Brasil, de cada 5 novos casos que aparecem, alguém morrendo de câncer de mama. Atualmente, são mais de 1 milhão e 300 mil casos novos de câncer de mama todos os anos no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 450 mil mulheres morrem todos os anos vítimas da doença. No Brasil, 10 mil mulheres são vitimadas a cada ano. Na maior parte dos casos, por descobrirem muito tarde que tem a doença, não é o caso dessa auxiliar de limpeza. Eu já tenho caso na família, né? Câncer de mama no lado da mãe e do pai. Então, eu fazia prevenção e eu fazia exame mamografia a cada 6 meses e não saía o nódulo no exame. Daí, eu fui fazer um ultrassom e o médico pediu para fazer uma biópsia porque era suspeita de câncer. O ciclo de palestras faz parte da campanha Outubro Rosa, que acontece em todo o mundo, para conscientizar as mulheres sobre a importância de fazer exames preventivos. Nós procuramos atingir toda a camada social da comunidade. Então, essas pessoas são multiplicadores, sem dúvida nenhuma. Para essa enfermeira que luta contra a lupus, doença que ataca as defesas do corpo, descobrir com antecedência o que se tem é fundamental para ter sucesso no tratamento. Eu demorei quase um ano e meio para estar descobrindo a doença, para começar o tratamento. Eu saí de Limeira, fui para médicos fora de Limeira e o diagnóstico não vinha. Depois, eu acabei fechando o diagnóstico aqui. E essa angústia de não saber o que você tem é muito ruim. Quando você descobre, você alivia. É muito importante a questão da prevenção. Quanto mais cedo você descobre, maior chance de cura. Obrigada.